É tão solitária a experiência de uma mãe que perde um filho, é tão solitária porque nenhuma mãe sai por aí contando, ah, eu perdi um filho, mas todas as mães saem contando, ah, eu tenho um nenê, ah, eu ganhei um nenê, e nenhuma mãe sai comemorando ou contando, então você se sente muito solitária, você se sente como se ninguém tivesse passado pela dor que você passou. E claro que cada dor é muito particular, é muito individual. E nós mães que passamos por isso, só nós sabemos o quanto dói. E a minha dor não era a dor da cesariana, não era a dor, a minha dor era uma dor que remédio nenhum podia, podia acalmar aquela dor que eu estava sentindo. Um ano depois eu fui no cemitério, antes eu não tive coragem de ir. Quando fez um ano, dia 5 de novembro de 2016, eu resolvi visitar, eu e meu esposo. E... engraçado, que um ano depois, bem certinho, tinha mais de cem crianças mortas na frente dele. E eu achei isso um horror, porque ele está num lugarzinho que é só de criança, né? Então pra frente é só os que falecem depois, e tem mais de cem crianças. Em 2016, deu um ano bem certinho, mais de cem crianças. E o motivo dessa morte? E por que tanta morte? Então eu acho que alguma coisa errada tem com os profissionais. Ela falou pra mim assim, olha, eu tô vendo no ultrassom que ele tem uma má formação na calota craniana, né? Eu não posso afirmar com cem por cento de certeza, né? Mas provavelmente é o diagnóstico de anencefalia. Quando ela falou isso pra mim, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? O meu chão caiu ali. Eu falei, a primeira coisa que eu perguntei pra ela, eu falei, é grave o que dá pra fazer? Ela falou, não, seu nenê não tem chance de vida. Daí o médico olhou e falou assim, olha, você pode ter um filho com síndrome dedal. Ah, daí eu já dei um baque, assim, né? Porque você não espera, né? Claro que você sabe que a maioria das pessoas assim tem, mas você não quer, né? Pra você. Daí eu tava trabalhando, chorei o dia inteiro, assim. Chorei, daí as meninas da escola falaram, não, mas você vai ver, vai dar tudo certo, tudo. E daí eu pensei, ah, seja o que Deus quiser. Se Deus me deu um filho com, assim, com uma especialidade diferente, então eu vou assumir. E aceitei tudo, aí fiquei feliz, tudo. Aí fui fazendo as coisas, só que daí, no passado, acho que uns dois meses, mais ou menos, o médico pediu os outros exames, né? E daí deu um probleminha, assim, um probleminha, falou, tem um problema, assim, no coração. Então, um probleminha no coração dele, que seria um problema muito grave e que ele nem poderia nascer aqui, né? Nesse momento, o nosso chão já desabou, né? Porque nem imaginava que ele poderia ter algum probleminha, né? Então, desde aí, começou a nossa luta. Mas sim, a encefalia, o que que era aquilo, eu não tinha conhecimento nenhum. Aí, ela falou assim, olha, o seu filho, ele não tem o cérebro, ele não tem o cérebro. Ele não formou essa parte da cabeça, ele não tem essa formação, então, ele não tem o cérebro. Ele é um feto que ele tá com uma má formação. Essa foi a explicação que ela me deu. E ela falou bem assim, olha, nesses casos, pela lei brasileira e pela vontade da mãe, você pode interromper a tua gestação agora, nesse momento. Eu olhei, assim, pro meu esposo, eu lembro que era uma sexta-feira. Eu falei, como assim, interromper a minha gestação? Você pode tirar o seu bebê. Simples assim, você pode tirar o seu bebê. Aí, eu olhei pra ela, assim, eu falei, doutora, por mais que você esteja falando tudo isso pra mim, nesse momento, eu quero ter o meu filho. Olhei pra ela, eu tenho esse direito? Ela falou, tenho todo o direito. Como ter? Não ter. Falei, eu quero. Então, se o direito é meu, a escolha é minha, eu decido ter o meu filho. Eu vou com ele até aonde Deus achar que for necessário. Então, ele começou a luta pra mim poder ir pra Curitiba, pra eles me transferir, né, por acaso de ser pelo SUS, pra mim poder ganhar ele em Curitiba. Foi bem conturbada a minha gestação. O médico não cuidou de mim, na verdade, sabe? Eu vinha desde o terceiro mês, dizendo que eu tinha muita dor de cabeça, que minhas mãos formigavam, meus pés formigavam, e ele dizia que era normal, porque na época eu tava em outro serviço. Eu trabalhava como no financeiro de uma empresa, e ele dizia que eu era muito estresse aquilo, e é isso que ocasionava ter dor de cabeça, computador e tal. E eu fui na onda dele, né, não sabia. E do terceiro mês ao sexto mês foi assim. Com seis meses, cinco e pouquinho, quase seis meses, eu fui parar, eu passei mal numa noite, minha mãe me levou no hospital logo cedo pra consultar com ele. E chegando lá, minha mãe pediu pra ele tirar a pressão, que ele nunca tinha feito isso em consulta nenhuma. E ele tirou, e eu não, era umas oito horas da manhã, mais ou menos, minha pressão tava em dezenove. Então, ele falou pra minha mãe que tava normal. E a mãe falou que não, não tava, né, eu já tava passando mal. E ele falou, não, a senhora leva ela pra casa, deixa ela deitada descansando. Daí, na verdade, sim, a minha mãe não se conformou, falou que era pra me internar. Falou, você vai internar ela, porque ela não tá bem. Daí, ele pegou e me deu uma cartinha pra internação no evangélico. Daí, nisso, as enfermeiras me monitoraram a noite inteira. E não baixou de vinte minha pressão, sabe? Daí, eu perguntei pra ele, minha sogra perguntou pra ele, você vai ver os exames dela? Ele falou, não, não tá pronto, de tarde eu volto. Aí, nisso, acho que Deus mandou uma enfermeira lá, porque daí ele foi embora. Uma enfermeira chamou minha sogra, né, minha sogra e a tia do meu marido. E mandou a gente sair de lá. Falou, ó, você vai sair com ela daqui. E explicou que eu tava tendo pré-eclâmpsia, né? E se você não tirá-la daqui, ela vai, vai falecer junto com o bebê. Perto do meio-dia, assim, eu fui ao banheiro e tinha sangue no papel. Mas um risquinho, assim, de sangue. Eu fiquei bem nervosa. Aí, eu chamei meu marido e falei assim, vamos pro hospital. Porque eu, né, nunca tive sangramento. Não sei, na outra vez eu nunca tinha tido isso. Eu, eu cheguei na, na hora que eu cheguei no evangélico, a moça da recepção falou assim, olha, tem mais ou menos umas seis gestantes na tua frente pra ser atendida. Você vai, você quer esperar? Deu, eu falei assim, olha, eu tô com sangramento, eu tô com 25 semanas, de 25 pra 26 semanas. Tô contatando, vou completar essas 26 semanas amanhã. E eu preciso de atendimento. Ela falou, ah, mas você vai ter que esperar. E aí, eu tava preocupada, não queria, não sabia quanto tempo. E ela falou assim, tá levando uma média de quatro horas pra cada uma ser chamada. Falei, nossa, então eu vou sair daqui quando, né? Cheguei lá na Santa Casa, quando eu relatei que eu tava de 25 pra 26 semanas com sangramento, eu disse, claro, não, a gente não vai te atender. Porque é uma situação de risco e a gente não tem como te dar atendimento agora. Deu ainda não satisfeita, fui lá na Unimed pra ser atendida. Cheguei lá, eu já tava bastante nervosa nessa hora, né? Eu cheguei lá na Unimed e aí fiz a ficha, preenchi toda a ficha lá pra atendimento. Na hora que eu fui pagar, a moça falou assim, ah, não, a gente não aceita cartão. Aí daí eu olhei pro meu marido e falei, vamos embora. E aí demorou, tava quase, acho que, eu já tava com uns oito meses, mais ou menos. Que daí eles me transferiram pra Curitiba, só que me transferiram lá pro Regina Carol. Foi bem complicado, lá era mais longe ainda. Também tinha o mesmo risco, porque ele ia ter que ser transportado. Ia ser mais longe também. E aí com a ajuda de alguns conhecidos, né? Muitas pessoas que me ajudaram. Uma amiga minha que mora em Curitiba, que é minha amiga hoje, né? Através de muitas pessoas que eu conheci ela, através do meu compadre. Eu conheci ela, daí ela conversou muito comigo. E eu fiz, pra mim poder, pra ele poder nascer lá, eu fiz como se eu estivesse morando em Curitiba. Pra mim poder ter um atendimento melhor e poder ter um melhor atendimento pra ele. Eu mudei de médico, porque, tipo, ele olhou assim pra mim, aquele momento, porque na mesma hora que eu fiz o ultrassom, eu já fui pro consultório, né? Naquele mesmo dia. Ele olhou pra mim, assim, como quem diz, não tinha mais o que fazer, né? Tem que esperar pra ver o que que vai dar. Eu entrei em pânico, em desespero, eu falei, doutor, nesses casos, posso procurar ajuda? Eu tô disposta a fazer qualquer coisa, né? O meu esposo, eu lembro que tava eu, minha esposa e meu pai. Falei, eu tô disposta a fazer qualquer coisa, né? Pra lutar pela vida do meu filho. Eu quero, eu preciso, eu preciso, né? Buscar uma resposta, mas eu preciso buscar uma solução. Ele falou, não, Carolina, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí não me conformei. Eu não me conformei, não me conformei. Aí eu busquei uma segunda médica. Por indicação, tudo, busquei uma segunda médica. Essa segunda médica, a gente repetiu os exames novamente. Tudo, tudo, tudo. Ela falou, não, realmente, Carolina, o diagnóstico é esse. Aí ela falou, ah, eu só posso fazer o teu parto particular. Falei, sem chance. Falei, e agora? Eu já no sexto mês, com aquele diagnóstico, ele dentro de mim, toda aquela situação, eu nervosa. Falei, e agora? Aí eu olhei pra ele, levei todos os exames. Ele olhou pra mim e falou, Carolina, o negócio é o seguinte. Você é a minha primeira paciente em todos esses anos de medicina que você tá sentando aqui no meu consultório. Você é a minha primeira paciente que você chega com esse diagnóstico. E eu vou estudar o teu caso. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, doutor, você é o terceiro médico. Ele olhou pra mim, não, não vou te abandonar. Aí a gente não sabia e eu queria saber pra ver as chances que ele tinha tudo. Daí que a gente correu atrás do Curitiba e daí a médica fez o exame e daí ela falou. E daí ela não era assim muita das jeitosas, assim, dá pra falar, ela falava curto e grosso. Ela falou, olha, o teu bebê não tem muita chance, a gente vai dar um jeito dele quando ele nascer, e aí a gente transferir pro pequeno príncipe e se ele sobreviver ele vai fazer uma cirurgia cardíaca na hora. Tomei água pra esquentar pro café, fui tomar banho, tomei banho normal e coloquei roupa e fui fazer o café. Da minha sala tinha um degrau pra descer, descia aquele degrau, senti aquela água. Mas eu, dos meus outros filhos, nunca estourou o bolso, então, né, ainda falei pro meu marido, falei, credo. Falei, desceu uma aguarada, né, mas também não tinha dor, não tinha nada. E normal, peguei o ônibus e fui lá pro centro da mulher. Aí, cheguei lá, a enfermeira veio fazer a triagem, perguntou se eu tava me sentindo bem, falei, tô. Não tem dor? Não. Daí, ela pediu pra mim ir tomar um café e voltar. Aí, eu fui, tomei o café e voltei. Daí, só que no momento, assim, não perguntei pra ela o que, por quê. Aí, tomei o café, voltei, daí vim e falei, perguntei, daí ela falou, senta aqui, mediu minha pressão de novo, perguntou de novo se eu tava bem, falei, tô, tô bem, não tenho dor, não tenho nada, não tô sentindo nada. Aí, ela falou, daí eu perguntei, daí, mas por quê? A tua pressão tá vindo por 16. Daí, ele veio, tentou escutar o coração da nenê várias vezes, por aquele aparelho, por outro aparelho, e não escutou o coração da nenê. Aí, ele me falou pra mim, é, você vai pra Santa Casa, agora, e eu já tô te encaminhando pra uma outra só. Daí, ele falou, não quero que você fique nervosa, pode ser que tenha ocorrido um óbito. Não levou nem cinco minutos. Já me levaram, fizeram outra só. Aí, o médico que fez, já chamou o outro. O outro veio, olhou, daí falou pra mim que não tinha mais batimento cardíaco. Dona Nenê. Dali, daí, daí o mundo já desagou. Parecia que aquele hospital caiu inteiro em cima de mim. Aí, eles fizeram, eu fui pro quarto, na quatro horas da tarde, eles fizeram a cesareana. Porque eu não ia expulsar o nenê normal. Aí, eu pude ver ela só dois minutos. Fui até a Santa Casa, aí, quando a enfermeira tentou ouvir o coração, que ela me escutou, que ela começou a me virar, foi um doce, começou a tentar, eu vi que ela meio, também, tava meio, nervosa, meio, aí que eu me liguei no que tava acontecendo, que eu entendi o que tava acontecendo, a possibilidade de, de, de ter perdido o meu bebê. Só que a gente só foi saber realmente se, que ele, já não havia mais batimentos cardíacos, quando eu fiz o ultrassom, lá na Santa Casa. Eu fiz o ultrassom lá, porque ele foi quando eu tava realmente, que ele não tinha mais batimentos. Numa consulta de rotina, ele foi ver o coraçãozinho e já não, não encontrou batimento. Só que não me assustou nem nada, sabe? Só falou que, era pra mim fazer um, ecodoppler, né? Pra ver como é que o nenê tava, tudo. E foi o que eu fiz. Fui pra fazer, nisso eu fui na consulta, era oito horas da manhã. Eu fui fazer o exame, pra ver se tava tudo bem com o nenê, era quatro e meia da tarde. Por causa da burocracia. Tinha que tirar a guia, tinha que liberar. E eu naquela angústia, né? O bebê não mexia, minha barriga não, na minha cabeça o bebê mexia, sabe? Minha mãe perguntava, se tá mexendo? Tá, tô mexendo, mas não tava mexendo. Aí fiz o exame, era quatro e meia. Daí quatro e meia, o médico perguntou o que eu tava indo fazer. Falei pra ele, que era porque o médico, o meu médico, não tinha encontrado o batimento, né? No que ele encostou o ultrassom na minha barriga, eu já vi que o nenêzinho já não tinha mais vida, porque ele tava com o bracinho jogado em cima da cabecinha, sabe? Aí o médico só me olhou e falou, ó, não tem batimento. Daí sei que quando eu tinha seis meses de gestação, eu ganhei, eu tive que ganhar ele. Graças a Deus que eu tinha consulta naquele dia e a minha pressão tava 22 por 19. Daí a médica e as enfermeiras olharam tudo lá, né? Lá da clínica da mulher e já chamaram o SAMU pra me levar pra Santa Casa. Lá na Santa Casa foi bem atendida também, graças a Deus, pela médica, tudo. e lá fiquei internado no base de umas duas semanas, umas duas semanas e pouco, pra ver se eu conseguia, né? Abaixar a pressão, regularizar, pra ver se eu conseguia ir em frente com a gestação, né? Mas, infelizmente, não deu certo, né? Seis horas da tarde, no sábado, eu tive uma dor, assim, uma cólica e aí fui no banheiro e tava sangrando, aí tava sangrando mesmo, aí era sangue, não era um risquinho de sangue no papel. Eu falei pro meu marido, falei, vamos correndo agora pro evangélico, porque agora eu tô bem com medo. E nesse meio do caminho, falando com o médico pelo WhatsApp, pelo telefone e tudo, ele falou, não, vai chegar lá que alguém te atende. Cheguei lá, já tinha um médico pra me atender e o médico me recebeu e o médico me recebeu naquela triagem ali e aí ele falou nós vamos te internar agora porque você tá com três de dilatação já e tá iniciando o trabalho de parto. A gente vai segurar o máximo que a gente puder. Só eles estavam me segurando esperando pra uma UTI pra ele, né? Daí sei que deu certo, daí fui, era 10h51 da manhã, parece, fui ganhar ele, graças a Deus deu tudo certo, daí a enfermeira me mostrou ele, tava no perfeito, né? Tudo, daí o médico falou, daí ela falou que tinha que levar porque por ser prematuro não podia ficar muito tempo fora, né? Então eu falei, não, depois eu li isso lá e vejo ele, né? Aí no dia seguinte, 10h da manhã, o médico pediu que eu fizesse um ultrassom e o ultrassom, e a sala de ultrassom lá no evangélico é lá embaixo, né? O quarto, o pré-parto, as salas, o quarto onde as mães ficam é no andar e a sala de ultrassom é no andar de barro e não tem rampa. E eu não podia andar, eu não podia ficar em pé, eu não podia me mexer. Eu tive que ir pra sala de ultrassom numa cadeira de rodas pra eu chegar até a sala, até o lugar onde se fazia o ultrassom, as enfermeiras que estavam me carregando na cadeira de roda tiveram que pedir pra alguns pais que estavam esperando os seus filhos, suas mulheres e seus filhos, pra que eles pudessem me carregar pela escada pra descer até o ultrassom. E eu não podia, então, eu não podia me mexer e eu tava aqui naquela situação e tal, e aí fizeram o ultrassom. Acho que esse foi um dos momentos em que eu mais me senti desamparada pelo ambiente hospitalar, pela falta de estrutura do ambiente hospitalar. Só que naquele momento, enquanto eu tava saindo do quarto e pra ir pro centro cirúrgico, passou a nossa história. Passou a minha história, a história do meu filho. Aquele momento, assim, eu esqueci que eu era professora, eu esqueci que eu era uma mulher casada. eu só tava lembrando de eu e do meu filho, assim, eu só ficava lembrando a nossa história que eu vivi com ele desde o momento que eu soube que eu tava grávida. Desde o momento que eu vi ele, que eu soube que ele era um menino, eu lembrei de todo o amor que eu dei pra ele, de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi com ele, de cada mexidinha dele dentro de mim, de cada noite não dormida que ficava dali eu e ele, das madrugadas que eu ficava pensando nele e ele dentro de mim. E aí passou toda aquela situação na minha cabeça. De quanto eu fui feliz, assim, de ter o meu filho. Da felicidade, assim, que eu tive de ter ele, de ter sido escolhida pra viver essa história. E pela graça de Deus, assim, quando o médico cortou a minha barriga, tudo foi aquele processo. O doutor olhou assim pra mim e falou olha, Carol, esse é o seu filho, esse é o Emmanuel. Aí aconteceu então que me levaram pra sala de parto, eu deitei na cama, na mesa ali, sei lá, foi duas ou três contrações e a Janara nasceu. Mas eu lembro, assim, que eu consegui ver a hora que ela nasceu e que eles foram pesar e fazer os procedimentos, ela tinha uma mãozinha assim, bem pequenininho, mas ela tava toda se mexendo, assim, ela tava viva. e aí as enfermeiras ficaram ali do meu lado o tempo todo, o tempo todo, segurando na minha mão e aí até a hora que uma delas falou assim, como que é o nome dela? Eu falei, é a Janara. Ela falou, então a gente vai colocá-la no registro. e depois ela veio de novo e falou assim, Sintia, deu tudo certo, ela tá estável, ela já tá no UTI móvel e ela já tá indo pro regional. Aí naquele momento, assim, me deu um alívio, e uma esperança super grande, de apesar de saber que se ela sobrevivesse, ela poderia ficar bem comprometida, mas me deu aquela sensação de que, ela tá super bem amparada. Eu fui, me internei sete horas da manhã. E fiquei lá, dei sem dor nenhuma, porque eu não tinha dor nenhuma, e daí eles fizeram um parto, na verdade, induzido, que eles iam fazer cesárea e resolveram fazer o parto normal. que diz que ia ser melhor pro Nenê, que poderia até mesmo o Nenê nascer e dilatar a veinha dele, né, tinha toda essa possibilidade, então a gente ia tentar tudo que fosse melhor pra ele. E daí, a hora que ele nasceu, já ele, ele já foi, eu só vi ele, ele já foi encaminhado pro pequeno príncipe. Eu fiquei no hospital das clínicas. Eu sei que eu passei o dia todo com ele, ele nasceu às 11 da manhã. Quando foi às 11 e meia da noite, eu fiquei até 11 e meia da noite com ele. As enfermeiras eram falaram meio assim, mãe, você precisa ir descansar, porque você acabou devendo uma cesárea, tudo, você tem que ir descansar. Eu falei, eu quero ficar só 5 minutinhos com ele. Aí foi quando o marido falou bem assim pra mim, Carol, ele não tá mais feliz, ele não tá mais alegre. e eu vi que ele tava assim, que ele já não tava conseguindo respirar direito, ele já não tava conseguindo, porque o que que eu... Quando eu abraçava ele, quando eu pegava ele no meu colo, tinha uma maquininha que tava medindo pressão, batimento, oxigênio. Aí eu sei que tinha umas horas que essa maquininha assim, abaixava e subia, abaixava e subia. E toda vez que abaixava os batimentos dele, eu pegava, apertava ele no meu colo, assim, eu falava, filho, faça isso comigo. E daí, por isso é que ele dava aquele fôlego, assim, sabe? E a gente ia mais um pouco, só que daí uma hora meu marido ficou bem assim, Carol, não dá mais pra ele. Não dá mais. Não dá mais. A gente vai ter que entregar ele. Naquele momento, as enfermeiras viram a situação, elas saíram ali daquela sala. E eu fiz, gente, eu era só mais difícil da minha vida. Ele fez cirurgia no dia... no dia 13. No dia 13, a gente tinha que estar lá às 7 horas da manhã, que daí ia ser feita a cirurgia dele. Daí fomos lá com o meu marido, tudo. Ficamos aguardando lá, chegamos lá pra poder, eles liberarem ele pra poder fazer a cirurgia. Daí ficamos lá aguardando desde as 7 horas da manhã até as 3 e meia da tarde que foi terminada a cirurgia dele. 3 horas da tarde. E a gente ficou no aguardo, que é a parte mais difícil ainda, que é ficar esperando, você sabe que teu filho tá lá e você não sabe o que que tá acontecendo. E aí o médico veio conversar comigo com o meu marido, e aí explicou a situação dele, que ele tinha saído do centro cirúrgico, já era uma grande vitória aqui, né? Que ele agora, mas ainda tinha muito risco de qualquer forma, porque tem bebês que nem saem do centro cirúrgico, né? Que eles já falecem lá, né? Então, pra nós, a hora que ele saiu já foi uma esperança muito grande, né? Porque a gente tinha fé que tudo fosse estar certo, que tudo, assim, sabe quando tudo tá se encaixando, tudo tá se encaminhando, tudo tá preparando pra você, assim, tudo, né? Então, mas não deu meia hora, meia hora que ele tava ali na UTI, ele já, eu acredito que ali já rompeu a parte da cirurgia, né? E já deu uma hemorragia nele. Era umas três da tarde, mais ou menos, já tava, já tinha dado uma descansada e tal, a minha tia, que é essa que eu falei que tinha trabalhado na Santa Casa, e ela é da área da saúde, ela acompanhou já na área nessa remoção, ela acompanhou a Janara lá no hospital regional, ela chegou no quarto, e daí eu fiquei super feliz em vê-la e falei como que tá a Janara, tia? Daí ela começou a chorar. Ela falou, ninguém te contou, hein? Daí eu, não entendi, né? Só que daí, assim, do nada, ele passar mal. Daí a gente perguntava lá, não falaram o que que aconteceu com ele, o motivo dele passar mal. Daí no outro dia, a moça chamar o Ricardo lá pra assinar os papéis que ele tinha falecido, e não tinha ninguém lá embaixo. Daí só foi assistente social lá falar comigo, daí de cima lá pra mim ver ele, né? Só tava ela e uma enfermeira que abriu a incubadora pra mim ver ele. Não tinha médico, não tinha ninguém lá embaixo pra me tirar dúvida, né? Pra me esclarecer. Eu almoçando, eu vi que não fez nada. Não mexeu, daí eu balancei a barriga, mexi a barriga e nada. Falei, Aurélia, tem alguma coisa errada, porque eu acabei de comer e não fez nada. Não mexeu nem nada. Ah, daí a gente já ficou nervosa, né? Daí eles falaram que era pra gente ir lá na Santa Casa. Qualquer coisa que fosse era pra ir na Santa Casa, porque na Santa Casa tem aquele... A UTI. Porque o neonatal, né? O neonatal. Daí a gente foi correndo pra lá. A gente saiu aqui era umas duas horas mais ou menos. A gente chegou lá, a gente foi atendida eram umas quatro e pouco, né? E daí... Isso porque tinha plano de saúde, né? E daí... A médica que atendeu falou assim, ah, espere aí que nós vamos fazer ultrassom. E nisso eu fiquei acho que umas... Foi fazer ultrassom era quase seis horas da tarde? É. É, eram mais de seis horas da tarde. E daí você imagina, você com aflição, querendo saber o que tinha acontecido e tava lá. E daí... Daí ela falou, ah, vamos fazer. Daí chamaram, eu fui fazer. Daí primeiro ela foi escutar o coração, não escutou nada. Daí eu já gelei. Aquela hora, assim, eu já não vi mais nada. Já me deu um... um estralo, assim, eu já não consegui ver mais nada. Daí ela pôs a maquininha lá e ficou assim, aquele risquinho, assim, só. Ah, daí... eu na hora eu nem chorei, assim, acho que eu tava em estado de choque. Não chorei. E daí eu já, acho que meio que tava adivinhando, né, também, né? Porque daí quando eu não senti que ele tava mexendo mais, daí foi bem complicado, porque eu fiquei lá, fiquei abandonada lá, porque daí ela não fez o meu cadastro do... de internação, não fez. Eu fiquei a noite inteira com o bebê... Isolado. A gente se deu isolamento. Isolado e com o bebê sabendo que eu tava com o bebê morto na barriga e ninguém foi me ver, nada. Daí chegou um plantonista, daí viu que eu tava lá, daí a médica que tava antes do plantonista chegar, ela queria tirar o bebê... bebê, assim, parto normal, daí eu falei que não, porque eu tinha problema nas costas, que na realidade ainda tem, nas costas graves, daí como que eu ia fazer força pra tirar o bebê que não tava vivo, né? Daí ela concordou de fazer a cesárea, só que daí me deixou lá, não deu importância nem nada, daí chegou esse e viu que eu tava lá, internaram rápido, ele chegou a 10 horas, 10 e meia, eu tava lá na... Isso já no domingo que você passou... É, no domingo. Daí 10 e meia eu tava lá no centro cirúrgico pra fazer. E daí, assim, tipo, ele tava fazendo, tava abrindo e tudo, mas aí eu ainda tava com a esperança, tipo assim, de escutar o bebê chorar, sabe? Mas daí quando eu vi que ele abriu tudo e tava fechando já, porque daí você sente, né? Daí ele perguntou, você quer ver, mãe? Daí eu falei assim, eu quero ver. Ah, mas que estranho você querer ver, porque a mãe e as mães não querem ver. Eu falei, não, eu quero ver porque eu quero ver se ele é perfeito. Isso é só o problema no coração mesmo. E daí ele pegou e abriu. e eu, filha, é lindo, lindo. Não tinha nada de síndrome de tal, era só o problema no coração. Tinha o cabelo enroladinho e eu... Daí, aquela hora que eu vi, acabou. Daí eu... Daí eu acho que caiu o fiche, assim, daí eu chorei bastante. Daí fiquei lá, daí... O mais triste, assim, é você ver, porque daí eles não me isolaram totalmente, eu fiquei do lado de pessoas que tinham filhos. Então, daí pra mim ver, assim, mamãe com filho, e eu ali, sabendo que eu tirei, que ele não ia ficar mais comigo, né? Daí eu não pude ir lá ver ele sendo enterrado, porque daí ele não foi velado, só foi enterrado. E... E daí sair do hospital, assim, mão vazia, eu acho que eu não desejo nem o meu pior inimigo que eu passei lá. Ninguém do hospital se preocupou em vir me contar aquele infante do rico. Sei que... Daí lá no... No papel lá que eles deram pra nós fazer a certidão de óbito dele, ela falou que foi do coração que ele faleceu. Eu falei... Daí eu peguei e falei pro Ricardo, vamos ficar aqui que eu quero falar com o médico. O Ricardo, mas pra que falar com o médico? Eu quero falar com o médico, porque não foi um médico lá falar comigo. Só mandaram uma enfermeira e assistente social, só. Daí eu fiquei esperando lá um pouquinho, pra ficar um pouco com ele, ninguém apareceu. Daí eu falei pra moça, eu quero falar com o médico, eu quero ver o que realmente aconteceu. Porque coração de mãe é coração de mãe. Daí não foi ninguém. Eu falei, então vamos, Ricardo. Esse mais um dia eu tiro isso aí a limpo. e no hospital, eu tava esperando pra ganhar ele, tava eu e meu esposo. Foi só aqueles palhacinhos, sabe? E eu não tinha ganhado ele ainda. Nossa, daí chegaram e falaram, ah, daqui a pouquinho você vai ver seu bebê. E eu lá, sabendo que o bebê tava morto, né? Ah, você vai ver seu bebê, como é que você tá? Eu respondi tudo normal pra eles, eu e meu marido. porque eu achei chato dizer que eu tava esperando um bebê pra fazer uma cesárea e que ele tava morto dentro de mim. Então, a única visita que eu recebi foi deles. Falei pro meu marido, falei, até é legal eles virem, só que eu acho que eles têm que ter também uma informação de quem tá no quarto esperando pra ganhar. Eu tive muito apoio no hospital, eles não me deixaram com outras mães, eles me isolaram. Esse tipo de cuidado eles tiveram. Mas o médico não veio ali dizer, olha, amanhã, a tua filha não sobreviveu porque deu um infarto, deu um... Entende? Não, eles não vieram falar nada pra mim. Não me disseram até hoje, eu não sei. Tá no certidão de óbito. Pode ser, é, pode ter, é, como é que é que tá lá? É, gestação, é, diabetes gestacional. É, o resumo do óbito dela. logo após a rotação eu subi pra pra aula da maternidade, né, me esperei numa sala, ou, alguns meninos me colocaram numa sala onde era feito o cardíaco, cardiotopo. É, que é, que é um exame que houve também no coração do bebê. E o médico falou pra nenhuma, enfermeira, colocar nenhuma outra mãe lá dentro comigo, né, pela situação. de eu ter perdido. Só que logo depois uma enfermeira foi fazer o cardiotopo na mamãe, na, na, na maca ao lado, né, então eu pensando no meu filho sem batimento e a enfermeira me colocou com a mamãe espetando o coração do bebê aqui, né. Mas quando eles me levaram de volta, eles me levaram pra um outro quarto que tinha só duas camas. E aí depois eu fui saber que, que a Melina, que é uma grande amiga minha que tava comigo o tempo todo lá também, ela falou, ela, ela meio que brigou até o hospital e disse, ela não vai voltar pro quarto que ela tá. Todas as mães naquele quarto tão com seus filhos saudáveis e ela não vai passar por isso, porque a filha dela não tá nem com ela. Daí, começou a pior noite da minha vida. Eu digo, eu já perdi meu pai, já passei a noite vilando meu pai, já passei a noite vilando meu avô, mas, nenhuma noite foi pior do que estar num lugar sabendo que a minha filha tinha morrido, que ela tava num outro hospital e eu vi mães com seus nenês, com chorinho de nenê durante a madrugada, vinha acompanhantes das mães que tavam eu lembro que elas vinham me sondar assim e ficavam na porta conchechando é essa mãe que perdeu o nenê sabe, assim, uma situação não tem não tem uma palavra que explique o que é porque não é um desconforto é uma coisa até gostosa perto dessa sensação assim então, do anjinho eu sempre como eu falei eu sempre fui muito bem tratada pelo pessoal do SUS também a única coisa é que a questão dos exames é muito demorado então também por esse motivo eu acabava fazendo no particular que me ligaram pra marcar o exame depois que o anjinho já tinha aparecido eu já tava em casa inclusive me ligaram pra marcar esse exame eu não lembro agora o nome do exame ela tava criando alguma coisa então, tipo, tudo muito demorado daí encaminharam ele eu fiquei ali no outro dia eu já ganhei alta por causa de eu estar sem o bebê também né e daí eu já fui pro pequeno príncipe daí lá já fiquei com ele lá daí lá eles têm uma tipo, como se fosse uma casa de apoio pras mães né não, eles não deixaram ele ficar dentro do quarto comigo porque era uma enfermaria só de mulheres eu podia ficar com uma companhia de mulher só não podia ele ficou o tempo todo do lado de fora esperando notícias ele entrou uma vez ele entrou uma vez só no quarto e aí quando ele ele tava comigo ele ficou acho que uma meia hora comigo até que veio uma enfermeira uma auxiliar não sei se é técnico ou claro e ela falou brava assim você não sabe que homem não pode ficar aqui daí ele falou não, eu tô aqui com a minha esposa que tá né tá passando não, não você não pode ficar e aí ele saiu no parto não não deixou até que eu não pude até fazer porque enquanto eu tava lá tava fazendo a parte burocrática pra lá daí ela já tinha feito o parto nesse meio tempo é, mas o médico não deixou porque como como eu tava morto né não tinha necessidade dele estar lá meu marido a gente vê muitos casos aí, sabe que o marido não tá nem aí mas o meu o meu tava ali comigo sabe o tempo inteiro ele tava ali e ele pode estar junto com você durante a cesárea ou não? não não, eles não deixaram eu lembro que o meu esposo não pode me acompanhar no parto de coxão por bem não ele não me acompanhar porém o pediatra pegou o Emanuel e falou assim pai, você vai acompanhar todo o processo aí o Leandro acompanhou tudo eles limpando o Emanuel dando banhinho tudo até a hora que ele foi pro incubador o teu marido e a tua mãe ficaram com a cesárea durante a cesárea não, durante a cesárea eles não puderam entrar meu marido ficou comigo ele entrou junto tudo no parto viu tudo assistiu tudo viu tudo eu não posso generalizar de forma alguma o SUS eu não sou contra eu adoro tanto que o meu outro filho que hoje exato dia de hoje tá completando nove meses de vida o Júnior ele nasceu pelo SUS no hospital regional e foi muito melhor o atendimento foi muito melhor do que o nascimento da minha primeira filha Luísa que hoje tá com nove anos que foi por toda pela rede particular então não é o problema não é do SUS ou da rede particular o problema é a forma como os profissionais estão dispostos a lidar com determinadas situações mas é uma é uma situação tão delicada que a gente não espera nada na verdade quando você tá numa situação dessa você não espera nada né porque você nem espera tá passando por uma situação como essa mas se alguém tá se alguém tá acompanhando uma situação dessa seja enfermeira seja médico seja assistente social psicólogo amigo motorista quem quer que seja que esteja esteja vivenciando acompanhando vendo uma pessoa passar pela situação que eu passei ela tem que ela tem que tentar se colocar no lugar e tentar não piorar a situação no primeiro momento o primeiro obstetra e essa primeira médica eu falo assim que olha eu não tenho vontade de ver eles na minha frente porém quando eu passei pelos outros médicos de imagem e quando eu passei pelos outros dois médicos eu fui bem atendida não posso reclamar fui bem atendida então de manhã na sexta-feira ele foi perguntou como é que eu tava me explicou que eu podia ter mais filhos que ele tentou me salvar então ele foi muito além de profissional foi muito como é que eu vou te dizer família também eu nunca vi um médico que nem ele sabe me abraçou falou coisa que muitas vezes meus amigos não fizeram ele fez lá no hospital porque ele não deve importância nenhuma nenhuma eu que corri atrás de tudo eu que me informava eu que olhava eu que via na internet o que podia fazer e pedia pra ele tem como fazer esse exame ele é então eu vou fazer e pegava escrevia e me dava e eu que corri atrás ele nunca falou ah vamos fazer isso aqui ele a partir do momento que ele viu aquela síndrome lá e ele falou que oito meses ia durar na minha barriga e que eu não podia fazer mais nada e eu que corri atrás principalmente a partir do momento que ele soube que nós não ia pagar a cesárea que era o plano que ia cobrir a cesárea ele queria fazer particular por ele e nós falamos que nós não ia fazer nós ia fazer pelo plano daí de uma vez que ele se afastou se afastou se afastou mais que nem assim se eu corresse atrás da justiça eu não ia ter o meu filho de volta então eu pensei vai de repente o que aconteceu com esse médico pra ele ser tão frio e tratar tão friamente o caso de repente aconteceu na família dele a gente não sabe eu só me lembro que chegou uma assistente social do hospital e falou assim ela entrou no quarto e falou você quer fazer o velório ou você quer fazer o enterro do teu nenê desse jeito eu nem respondi o que eu queria responder pra ela eu não quero fazer nada disso eu quero o meu nenê aqui eu quero a minha filha comigo eu não quero fazer velório eu não quero fazer enterro eu não quero nada e daí a gente pensa assistente social teoricamente é alguém que vai te ajudar vai te confortar de alguma forma eu acho que eles deviam ter mais amor à profissão porque se tivesse amor como como o profissional que pegou o meu caso assim de imediato se todos eles tiverem amor no que fazem em qualquer profissão a gente vai pra frente sabe porque se não tiver amor você faz como se não você faz por fazer não faz por salvar ou pela pessoa que tá ajudando merecer sabe e se eles fizeram a escolha de salvar a vida de trazer a vida ao mundo eu acho que teria que ter o cuidado em dobro né cuidar da mãe tanto da mãe quanto do filho porque eles precisam desse profissional que ele tratasse melhor as pessoas ele me chamou de mal educada mas o mal educado foi ele porque se você tá diante de uma pessoa ali que tá sofrendo você chegar e falar pra pessoa que a pessoa tá com cara feia ou ou ele quer chegar no hospital diante de uma mãe que perdeu um filho e quer que a a mulher dance e dê sorrisos pra ele é só pra ele tratar melhor que eu queria aproveitar minha gravidez e daí de repente quando eu saía às vezes eu tinha que ir pro centro alguma coisa eu sempre passava eu nunca contava pra ninguém eu nunca contei pra ninguém mas eu passava nas lojas de criança e eu comprava as roupinhas pra ele sabe eu sempre trazia uma sacola sempre trazia uma roupinha e aquele dia eu passei na loja de criança na loja de bebê e eu falei vou comprar vou comprar roupa pro meu filho assim porque eu comprei uma roupa tão linda pra ele eu falei filho a hora que você sair da maternidade você vai sair com essa roupa porque a mãe tá comprando com muito amor pra você e o meu marido colocou aquela roupinha nele ele faleceu lá no hospital mesmo depois que eles foram pra colocar a roupinha nele tudo pra preparar e ele meu marido tirou foto nele depois de falecido sabe é como se ele estivesse dormindo mas eu sei que ele não tá dormindo eu antes eles haviam me perguntado se eu queria ver o bebê eu falei que eu não queria ver depois a psicóloga do hospital veio conversar comigo e me explicou que era melhor eu ver o bebê pra não me arrepender depois de não ter visto e realmente ela tava certa eu acredito que eu teria me arrependido muito de não ter visto o coxinho dele eu não tive despedida com ela porque a única coisa que assistente social trouxe ela pra mim ver assim colocou ela em cima de mim assim por dois, três minutos eu só consegui ver o rostinho dela assim o cabelo e passar a mão nela mas nada daí já tiraram ela dali foi só uns dois, três minutinhos assim sabe daí eu me lembro que eu tomei uma injeção que eu apaguei não vi nada porque eu não quis ver meu bebê quis ter ele na memória só da minha barriga não quis ver o rostinho nem nada e aí já fui pro cemitério porque já ia ser o enterro da chamada e aí depois daí foi o enterro enfim muitos amigos estavam lá e tudo mais ao mesmo tempo que eu não queria ficar ali com ele eu queria ficar com ele mas eu não queria porque eu queria tirar ele dali de dentro do cachorro eu queria pegar ele e levar ele embora eu queria que acabasse aquele momento porque eu não queria ficar ali eu queria que passasse logo eu queria viver aquilo que eu tava vivendo porque é difícil pra uma mãe ver um filho com um caixão e o que eu queria mesmo que era que passasse aquele momento e guardar só o pouco que ele ficou comigo o pouco que eu conseguia ficar com ele e ver ele vivo naquele momento não queria guardar na minha memória não queria guardar na minha cabeça só o pouco que eu fiquei com ele assim no hospital assim que eu procuro guardar pra mim sabe ali não consigo quando ela eu sei lá se eu fiquei meio boca ou o que quando ela ela foi enterrada na quarta quarta-feira aí na mesma quarta eu saí do hospital ela foi enterrada dez horas da manhã quatro horas da tarde eu saí do hospital aí eu foi uma semana assim na quinta o tempo tava bom na sexta começou a chover sabe eu não dormia a minha vontade era ir lá pra mim que ela tava com frio eu tinha vontade de ir lá tirar ela dela eu fiquei assim por um bom tempo mas eu lembro que o meu marido chegou pra mim e falou Carol a pior coisa que existe que existe pra um ser humano é o pai enterrar o filho que ele teve que escolher o caixão ele disse que ele entrou numa sala e tinha vários caixãozinhos assim ele falou Carol ali eu ali eu me desesperei ali eu falei meu Deus o que que eu tô fazendo aqui o que que eu tô fazendo aqui eu vou dizer que eu chorei nunca chorei na minha vida como eu chorei por ele que eu queria queria muito ter um pezinho mas por causa dela também né também por causa da esposa por causa da filha por ter um convívio não foi fácil também aceitar passar tudo que nós passamos depois ainda tem que aceitar depois de ter passado todo o sofrimento que nós passamos aceitar não foi fácil hoje dói dói ainda não vou dizer pra você que não dói ainda é menor mas principalmente quando a gente geralmente a gente vai visitar o túmulo dele né pra não esquecer totalmente a gente sempre vai lá mas a lembrança é dura mesmo nós dois estamos nessa batalha sozinha né nesse luto sozinho deu esse que é o mais ruim porque além de ter acontecido tudo isso a família não tá com a gente né daí dói mais ainda o sofrimento pior ainda tem um pessoal que sempre tem eu dou contra ali sabe chegava pegava eu chorando daí olhava pra mim assim sabe como quem diz por que você tá chorando achava que eu tava ali à toa sabe mas é só gente mesmo que perde um filho pra saber sabe eu não desejo isso pra mim assim as mães que perdem o bebê precisam muito desse apoio porque além de você ter uma cicatriz no teu coração de não ter o teu bebê você vai pra casa fica de dieta tem que fazer tudo que uma mulher grávida pós-parto faz e você não tem nenê pra cuidar então precisa de um apoio precisa de um apoio familiar apoio apoiar outros amigos daí eu tive que mexer com aquilo eu tive que lidar com isso entende você abrir as gavetas das cômodas tirar as roupinhas que tava tudo ali lavado passado tudo arrumadinho a bolsa do hospital que tava ali tudo arrumadinho sabe eu tive que lidar com aquilo aí eu dei tudo carrinho tudo tudo só ficou esse cobertor mesmo foi horrível foi muito horrível como eu falei que se eu soubesse que ele tava lá mas pra ganhar peso por ali uns meses eu tirava ele de lá né tudo bem mas sabendo que eu tinha que chegar em casa arrumar roupinha dele pra enterrar pra não trazer ele pra casa menina aquilo acabou comigo acabou acabado comigo eu sempre falo os outros perguntam é mas você não não demonstra isso não demonstra porque a dor tá comigo os outros não precisam né tá aí falando pra todo mundo não precisa daí eu falei eu só tô viva só por Deus e por ele ainda e a menina menor pra cuidar porque senão eu já tinha abandonado tudo tinha mesmo porque a gente que é mãe é muito difícil a gente carregar isso daí depois eu eu fui pra casa e eu não queria sair eu lembro assim que eu não queria sair de casa eu não queria ver ninguém eu não queria falar com as pessoas porque eu não queria contar eu não queria que me perguntassem eu não sentia nada assim sabe é é morrer um pouco eu acho que a sensação é essa assim você morre um pedaço eu não sentia nada eu não queria eu simplesmente não queria eu fiquei alguns dias sem sair da cama literalmente assim sem sair da cama só saia pra ir no banheiro pra comer alguma coisa e comia muito pouco porque também não tinha fome não tinha nada eu não sentia nada quando eu cheguei em casa quando eu travessei a porta aqui de casa um vazio tomou conta de mim eu nunca sentia minha casa tão fria tão gelada tão tão sem vida como eu vi aquele dia eu passei passei momentos terríveis terríveis eu ainda me tranco dentro do quarto ainda tem dias ainda quando me bate a saudade aquela saudade desesperadora aquela saudade que não tem o que fazer aquela saudade assim que não tem como você explicar eu pego a mala dele eu tiro tudo de dentro eu já nem sei quantas vezes eu fechei e abri essa mala eu já nem sei quantas vezes eu peguei e coloquei as roupas tirei roupa e é assim é o meu meu consolo é o meu ali é a hora que eu tenho o meu momento com o filho que eu não tenho com o filho que eu não tenho mais é um processo muito muito difícil muito difícil de explicar o que eu sinto assim durante esse tempo agora esse ano vai fazer dois anos que eu perdi ele eu voltei a trabalhar trabalho com crianças amo o que eu faço e quando as vezes as pessoas me perguntam se eu tenho filhos pra algumas eu falo que sim pra algumas eu falo que não as vezes eu fico num conflito comigo mesmo será que eu tive um filho será que tudo isso foi um sonho eu tô indo acordando será que foi um pesadelo é muito difícil falar desse sentimento depois depois que eu perdi ele sabe chegou uma época assim que eu pensei eu vou ter que trabalhar eu vou ter que fazer alguma coisa porque senão eu vou enlouquecer por mais que eu tivesse a neta tudo não tinha o netinho ainda mas eu vou ter que achar alguma coisa pra me ocupar e daí comecei a trabalhar faz dois anos que eu tô trabalhando sabe daí lá no serviço a gente conversa aqui conversa ali né então distrai eu vou achar um serviço alguma coisa pra ocupar a minha cabeça né pelo menos um pouco mas daí eu não posso trabalhar porque se eu ficar muito de pé a barriga incha dói a cirurgia os pés incham daí a médica já pediu acho que uns três exames de ultrassom pra ver até agora não veio os papéis pra mim fazer daí a minha luta tá aí mas tem dia e sabe que ninguém pode falar comigo que eu levanto num nervo assim que sabe a gente e aquela dor da perda é diária é diária então foi uma foi muito difícil no princípio assim de aceitar né a perda dele por mais que porque a gente queria muito né foi difícil perdi difícil de acreditar até hoje a gente tem que aceitar porque a gente tem que seguir em frente tem que infelizmente você tem que viver a tua vida porque você não pode largar tudo que você tem aqui né eu tenho minha filha também né e ela também precisa de mim e o que eu pude fazer por ele que o meu marido pôde fazer por ele e o que as pessoas estavam em volta pedindo por ele orando por ele foi feito né então eu acredito que Deus fez o melhor pra ele tenha força e desapegue na família foi isso que no começo eu não vou dizer que eu não pensei em me matar pensei porque desde o começo era o meu sonho ter um filho pior ainda mais eu vendo ele ele era parecidinho comigo e eu sabendo que os piazinhos são mais assim com a mãe né claro mas daí eu pensei não eu vou viver porque eu tenho minha família eu tenho meu marido eu tenho minha filha ainda eu tenho minha mãe meus irmãos minha irmã daí que foi que me deu força pra mim seguir em frente pra mim procurar o psicólogo pra mim voltar a trabalhar que não foi fácil porque eu trabalhava em escola eu via as crianças trabalhava em CMEI eu via as crianças pequenininhas da idade dele não foi fácil mas tudo dá força na minha família né porque você pensa as coisas é claro é um baque grande mas você pensa que você tem que seguir em frente eu sempre pensava quando eu ouvia uma mãe contando que perdeu um filho ou que um nenê ou maior enfim eu pensava nossa se acontecesse um dia comigo isso eu acho que eu não ia conseguir sobreviver e de fato o início é essa sensação a gente tem a sensação de que não vai sobreviver a gente não sente nada é uma sensação de morte mesmo mas aí você vê que você não morreu e que tem outras pessoas que precisam da tua alegria que precisam de ter você por perto e aí a gente vai juntando os pedaços assim e se reconstrói onde eu consegui ajuda foi lá na minha médica que eu faço tratamento para os nervos lá foi ela que conseguiu para mim lá dentro da clínica mesmo só que eu parei de ir porque ele assim nossa ele é super gente boa ótimo médico só que tinha assim eu não sei se eu estou certa ou não estou porque ele fez o grupo de assim né mas só que não com o mesmo problema que eu daí eu fui no psicólogo eu levei a minha filha junto também daí a gente fez várias sessões de psicologia daí porque que nem assim para aceitar um pouco né porque daí estava a minha filha também estava muito abatida assim né porque que nem assim a gente se vê no lugar né ela achava que ia ter um irmãozinho junto né e daí para ela aceitar assim que a morte que faz parte ela foi mais para isso e eu também né foi o que que ajudou assim né eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu faço tratamento para ansiedade depois que eu tive ele eu tive um transtorno muito grande de ansiedade eu fiquei muito nervosa eu não cheguei a ter a depressão mas eu cheguei a ter a ansiedade de querer ocupar o meu tempo de querer fazer tudo mil e uma coisa de uma vez para eu não pensar nele então ficou um tempo que eu estava tão ocupada tão ocupada tão ocupada que daí eu tive esse transtorno de ansiedade faço remédio estou em tratamento não sei quando vai acabar o meu tratamento né então assim é uma coisa que eu tive que aprender a conviver e juntar forças para eu poder lutar poder respirar poder seguir a minha vida só que aquilo ainda não era eu estava achando que aquilo não era o suficiente eu precisava ver eu precisava saber de outras pessoas que passaram também por isso então eu procurei um grupo no facebook um grupo de mães de anjo nesse grupo eu acabei fazendo amizade com uma das moças de conversar mais com ela e ela tinha um grupo no whatsapp ela me adicionou nesse grupo e nesse grupo a gente sempre estava falando da dor de um filho e se hoje as pessoas me perguntam você quer ter filho de novo e agora você já procurou médico ah porque você tem que fazer um tratamento porque o que aconteceu não foi normal eu falei que eu estou dando um tempo e a todo momento vem a vontade de chorar porque a todo momento a gente lembra e daí eu lembro que às vezes eu encontrava com alguém no mercado assim quando eu comecei a sair mais de casa daí as pessoas sempre vinham com uma explicação ou sempre vinham falando assim ah logo logo se engravida de novo e não é isso que a gente quer ouvir porque nada não vai substituir o João que eu tenho hoje não substitui a general acaba guardando o acontecido para a gente por medo das pessoas não entenderem a dor da gente e acabarem às vezes até falando coisas que vão e que acontece muito o que eu falo normalmente quando agora vem a minha barriga que eu estou grávida falar ah é teu primeiro filho daí eu tenho que falar não meu segundo sempre comento que é o meu segundo filho mas agora falar assim eu puxar assunto não só se a pessoa fala eu falo normal sem problemas quando eu tenho que falar sobre esse assunto ainda é difícil mas hoje eu vivo bem eu sei que eu tenho a Luisa que está com nove anos eu tenho a Janara que está com dois e tenho o João Luiz que está com nove meses a Janara ela não está aqui com a gente ela não está fisicamente comigo mas ela está com plé minha filha porque é engraçado assim que até então que você não passou você não sabe o quanto é normal acontecer isso porque depois que eu perdi o quanto de gente que a gente conhecia que passou por isso também por isso também não com a mesma mesma doença dele mas por outras coisas que perdeu também o filho e hoje assim é muito engraçado porque às vezes eu às vezes converso com umas pessoas com algumas mães né e sempre uma mãe tem uma história de vida para contar e muitas já chegaram para mim e falaram olha sabe que eu também perdi um filho eu também vivi isso eu também tive então assim de uma certa maneira eu acho que é uma uma missão da gente não sei de alguma maneira ajudar as outras pessoas eu sei eu lembro que depois do que eu passei duas duas conhecidas não digo nem que amigas minhas passaram por alguma coisa parecida e eu me senti na obrigação de me colocar à disposição delas eu não fiz nenhum comentário eu simplesmente entrei em contato e falei assim eu estou aqui para o que você precisar só quem passou sabe o quanto dói que vivam o luto até até Deus curar porque dizem que ai mas já passou um ano porque o meu já passou um ano e meio quase dois né e tem mulheres que foi assim e ainda não passaram o luto então passem o luto nem que os outros falhem ai né chega vamos pra frente cada um tem seu tempo de luto vivam só que tem que o luto como é que eu vou te explicar assim para as mães o luto tem que acabar e eu sei o sofrimento delas porque é terrível cada uma delas eu sei cada uma passa um motivo diferente né mas cada uma tem a sua dor por perder né o ente querido que tanto a gente espera procurar ajuda não guardar aquilo que está dentro delas colocar para fora porque a tristeza que a gente sente a gente ficar guardando só para a gente só vai fazer mal procurar outras mães que também aconteceu o caso ver como elas estão passando por essa dor ajuda bastante então assim ao mesmo tempo que eu tenho essa raiva é um conflito muito grande é uma coisa assim que as vezes eu falo meu Deus o que a gente faz da vida gente que ao mesmo tempo assim que eu olho que eu vejo poxa eu não tenho mais o meu mas eu preciso ajudar alguém que também passou por essa situação sabe porque a gente precisa se ajudar porque é horrível é diferente você perder eu perdi minha mãe eu sofri muito quando eu perdi minha mãe porém quando eu perdi meu filho doeu muito mais dói dói muito mais é uma dor que não tem como você explicar então assim se a gente não se ajudar se a gente não tiver pessoas por perto a gente perdeu o que? eu acho que se as mães não sei se disponibilizarem em fazer alguma coisa em chamar os profissionais porque pra eles eu não sei qual que é o sentimento deles perder o nenê eu não consegui salvar o nenê de alguém só que pra mim ao meu ver parece que é normal e na época que a gente está com tanta tecnologia em um ano mais de 100 crianças mortas eu acho muita coisa e a mãe passa por um período muito triste e o médico não sei se se preocupa ou não mas ele atende até o momento de nascer nasceu não te procuro mais você fica com a tua dor ali você tem que superar sozinha e aí Amém. 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 Amém.